Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu apresento para ensinar a Palavra de Deus através do Espírito Santo. O meu nome é Daniel Duarte e é com imenso prazer que mais uma vez eu apresento para você, telespectador, um estudo de suma importância, uma breve reflexão sobre a Palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, telespectadores, você que tem acesso a uma Bíblia, por favor, apanhe a sua Bíblia e vamos ler, examinar a Bíblia. O tema que hoje nós vamos falar, telespectador, é a importância de ler a Bíblia. É isto que hoje vamos destacar, a importância de ler a Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos começar a ler um texto da Palavra de Deus. E aí nós vamos ver a importância de ler a Palavra dele, a Palavra de Deus. Ler a Bíblia Sagrada. Porque muitas pessoas, telespectadores, muitas pessoas não têm interesse mais em ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Alguns dizem que lêem a Bíblia, mas só teoricamente. Outros dizem que lêem a Bíblia, mas muitas vezes conhecem o que diz a Bíblia, mas não têm a força para praticar a Palavra de Deus. O tema é hoje, a importância de nós ler a Bíblia. Vamos lá. Vamos ler um versículo da Bíblia. Vamos ler um versículo da Palavra de Deus. Você, telespectador, você pode pegar a sua Bíblia e abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 17 e o versículo 19. Diz assim a Palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo 17 e o versículo 19. Está escrito assim, Então, amado telespectador, nós vemos aqui o que diz a Palavra de Deus. E o que diz aqui a Escritura Sagrada sobre esse tema de nós ter a Bíblia conosco e ler. Ler a Palavra dele. Porque muitas pessoas não lerem a Bíblia e quando aparece alguma doutrina, algum ensinamento, essas pessoas são enganadas facilmente. Por quê? Porque não conhecem o que diz a Palavra de Deus. Isto, não conhecem. Então, aqui é um incentivo para nós ler a Bíblia todos os dias. Ler o versículo, o capítulo, fazer um programa assim para poder nós ler a Palavra dele. É isso mesmo, telespectador. Você que está me assistindo aí no canal de YouTube, você pode, você que está me assistindo, você pode examinar a Escritura. Sim, temos, a Bíblia manda examinar a Escritura. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim, Examinar as Escrituras, porque vais cuidar e ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Nós vemos aqui a importância de examinar as Escrituras. Porque Jesus diz, examinar as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna. Quem é a vida eterna? É Jesus Cristo. Nós conhecemos Jesus através da Bíblia. Então, através da Escritura, nós podemos conhecer o que diz a Palavra de Deus. E aí sabemos o que fazer. Como nós lemos anteriormente no livro de Deuteronômio, o capítulo 17. Nós lemos aqui. Você também, telespectador, pode conferir aí na sua casa. Você que tem uma Bíblia, confere juntamente comigo. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. Aqui diz que era para ler a lei de Moisés, a lei de Deus no livro do Senhor era para ler. E para quê? Para que o povo primeiro aprendesse a temer a Deus. Então, como nós lemos a Bíblia, nós vamos conhecer a vontade de Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus, isto contém, este livro que contém, a Palavra de Deus. Ela é a mente de Deus. Como poder saber a vontade de Deus? Através de ler a Bíblia, a Palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão numa religião, mas não conhecem o que diz a Bíblia. Está seguindo a tradição de uma igreja, está seguindo algum regulamento imposto pelo pastor, pelo presbítero, pelo bispo, etc. Mas não está seguindo o que a Bíblia está dizendo que é para seguir. Então, é a questão que a importância de ler a Bíblia é muito bom. É muito de suma importância ler a Palavra de Deus. Mas vamos mais ver um versículo da Bíblia que nos incentiva a ler a Palavra de Deus. Isto, ler a Bíblia, a Sagrada Escritura. Vamos aqui. Evangelho de João, mais uma vez. Capítulo 7 e o versículo 38. Quer dizer assim. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou a Escritura, rio de águas vivas com o herão do seu ventre. Jesus diz, quem crê nele, como diz as Escrituras. Você conhece Jesus? Você conhece quem é Jesus de acordo com a Escritura? É? Porque muitas pessoas conhecem Jesus de acordo com a religião, de acordo com a história. Mas muitas vezes a história e a religião aumentam uma coisa que não está na Bíblia. Então é bom nós ler a Bíblia, examinar a Escritura e obedecer o que Jesus fala. Para poder nós acreditar, colocar nossa fé apenas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aqui diz também, a palavra dele, quando nós colocamos a fé em Jesus, nós acreditamos que por Ele, para Ele, servimos. Para glorificar o nome dEle. Aqui diz, primeiro, vamos ver uma passagem da Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. E o versículo, versículo 3, diz assim, Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, segundo as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Cristo morreu. Segundo a Palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia Sagrada, Cristo ressuscitou. Então vemos claramente, como a luz do dia, telespectador, a importância de nós conhecer as Escrituras. Para nós não sermos enganados pelos façários, pelos mercenários, que andam aí pregando nas igrejas e dizem que conhecem a Bíblia, mas se eles disser que conhecem a Bíblia, pessoas que não têm mais, muitas pessoas não acham mais importância de ler a Bíblia, muitas pessoas não gostam mais de ler a Escritura, acham a coisa lá do Velho Oeste, a coisa antiga, mas não pode ser assim. Sim, nós temos que ler a Palavra de Deus. E eu incentivo a você que está me assistindo a pegar a sua Bíblia e fazer um programa de leitura bíblica. Isto mesmo, ler uma parte por dia da Palavra de Deus e aí você vai ser alimentado pelas Escrituras Sagradas. Livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo 4, está escrito assim. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só de pão vive o homem, então, nem só do materialismo, mas também verbo do espiritual. E o espiritual inclui-se este pão, esta palavra que alimenta nossas almas, a palavra de Deus. E muitas pessoas, como já falei, recapitulando, muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia e nem gostam da Bíblia. Tem igrejas, tem denominações, quer dizer, tem denominações que nem lêem mais a Bíblia. Tem só os movimentos que tem lá, mas não lêem mais a Bíblia. Então, tem que ler a Escritura. Muitas vezes, essas denominações, esses ramos religiosos, só tem religiosos, até parece religioso, mas não tem nada de Bíblia. Está parecido com os tempos de Jeremias. Os tempos de Jeremias, o povo de Israel, não estava gostando da palavra de Deus. É, você pode conferir comigo, telespectador, no livro de Jeremias. Capítulo 6, capítulo 6, e o versículo 10. Preste atenção no que diz a palavra de Deus, e depois você vai me dizer se o que eu estou falando aqui é verdade ou não é verdade. Vamos analisar de acordo com a Escritura Sagrada. Livro de Jeremias, capítulo 6, e o versículo 10, está escrito assim. A quem falarei e testemunharei, para quem ouça, eis que os seus ouvidos estão em circuncensos. E não pode ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles, coisa vergonhosa. Não gostam dela. Isto é de chamar a atenção de qualquer pessoa. Vemos aqui que o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, fala que estava acontecendo uma coisa muito ruim ali naquele tempo de Israel. E vemos aqui que o povo não queria ouvir a palavra de Deus. Eu vi certo teólogo dando uma palestra, e ele disse que foi numa igreja. Quando chegou lá na igreja, houve todo o movimento, houve louvor, houve colografia, houve outras coisas mais. Mas quando foi para o líder religioso, pegou o púlpito para poder começar a pregar a palavra, a hora já tinha passado. A hora já tinha passado. O que é que ele fez? Ele falou assim, hoje não vamos falar da palavra, não vamos pregar a palavra, porque não deu tempo. Vamos deixar para outro dia. Será que isto é uma atitude boa diante da igreja de Jesus Cristo? Isto não pode acontecer. Em primeiro lugar, numa denominação, tem que estar Jesus Cristo, tem que estar a palavra dele em cima do altar, em cima do púlpito, quer dizer. Para poder o povo ouvir a palavra de Deus. E aqui está dizendo que o povo não gostava dela. Hoje muita pessoa não gosta desse livro, não gosta da Bíblia. Alguns falam mal deles, alguns não gostam, não aceitam. Mas você, telespectador, siga o que diz a palavra de Deus. E tenha uma vida feliz. Então leia a Bíblia. Examine as escrituras. Para poder você crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com o segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Está escrito. Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cresça. Leia a Bíblia. Pratique a Bíblia. E aí você será o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não basta ir numa denominação. Mas tem que ler a Bíblia e praticar a palavra de Jesus Cristo. Jesus disse. Aqui, Evangelho de João, o capítulo 14. E o versículo 7. Diz assim. Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. E vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos. E assim sereis meus discípulos. Então Jesus disse que a palavra dele tem que estar no discípulo dele. Se não, não é um discípulo. E como a palavra pode estar dentro de você? Você alimentando, comendo a Bíblia, lendo a Escritura. Examinando as páginas sagradas da palavra de Deus. Aí você vai ter o livro do Senhor dentro de você. Livro de Isaías, o capítulo 34, versículo 16 está escrito. Buscai no livro do Senhor e lê-de. Então, aqui a Bíblia é chamada do livro do Senhor. Leia este livro. Pratique este livro. Para poder você ter sucesso. Para você poder ter a entrada para o céu. Porque aqui é um mapa. A Bíblia é um mapa. É o mapa que encaixa o tesouro. A Bíblia é a bússola do viajante. É a bússola do piloto. A Bíblia é um mapa que nos conduz a um lugar maravilhoso. Que é o céu. Quando você compra... Eu uso sempre esse exemplo. Quando você compra um eletrodoméstico. Vem o manual de instrução. Então, para o ser humano, o manual de instrução é a Bíblia sagrada. Por isso que muito hoje estão errando. Não estão andando de acordo com a vontade de Deus. Mas de acordo com a religião. Sabe por que, telespectador? Porque não conhece as escrituras. E nem procura conhecer. Jesus falou aqui em Mateus capítulo 22. E o versículo 29 está escrito. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Aqui tem dois princípios. Primeiro, vou falar só do primeiro. Errais não conhecendo as escrituras. Então, muitas vezes nós erramos para fazer a vontade de Deus. Quando nós não conhecemos as escrituras. Então, há uma coisa perigosa quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Não conhecemos a Bíblia. Como nós vamos conhecer? Lendo a Bíblia. Então, leia a Bíblia. É de suma importância o servo de Deus ler a escritura. Porque a Bíblia foi deixada para nós ler. Foi escrita para nós ler. Livro de Romanos. Você pode ir conferindo na sua casa também. Livro de Romanos capítulo 15. E o versículo 4. A qual está escrito assim. Porque tudo que Dante foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então, através da Bíblia, nós podemos ter a esperança. Por quê? Porque foi escrito para o nosso ensino. E como é que vamos aprender? Quando nós lemos a Bíblia. Aí vamos saber a boa e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe, telespectador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal do Youtube. Aí você, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ficar por dentro alguns vídeos que eu estarei gravando. Mais na frente estarei gravando outros vídeos com os temas importantíssimos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E você fica por dentro do que diz a Palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail. Também para Daniel Duarte. É js.arroba.hotmail.com Anotou? Então, se você tem alguma dúvida, envia um e-mail para mim que eu estarei te respondendo à luz da Palavra de Deus. Aqui não tem blá 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 não. Não tem religião não. Aqui tem Jesus Cristo e a sua Palavra como escudo e como espada do Espírito. Capítulo 6, versículo 17 do livro de Efésio. Tomai também o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Deus te abençoe, amado telespectador. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Jesus abençoe você e a sua família. E não se esqueça, leia a Bíblia e pratique a Palavra de Deus. E aí teremos um galardão, uma recompensa lá no céu. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.